Fone aqui na praça de alimentação aqui do Carioca, ó. Todo mundo jogado no chão. Entrou os PM correndo, ó. Tava aqui almoçando, almoçando com a minha família, ó. Minha família se escondeu embaixo da mesa, ó. Entrou a 3 PM correndo. Entrou protegido aqui pela mureta. Carioca Shop, ó. Acabou de acontecer. 8h45 da noite, terça-feira, dia 1º de agosto. Algumas pessoas já se levantaram. Absurdo isso. Essa é a segurança do Rio de Janeiro. Tem ninguém correndo de lá, ó. Vão embora. Nem terminar de lanchar.